Esta semana me perguntaram nas redes sociais, diretor, a rota aborda quando está chovendo? Bom pessoal, essa é uma pergunta muito comum aqui no meu canal e hoje vou trazer um vídeo que mostra um pouco do trabalho da rota na chuva. Isso foi em meados de 2010, eu estava embarcado na equipe do Capitão Meca, hoje deputado estadual, e no momento que o rádio da nossa equipe nos informou que três indivíduos tinham adentrado ao Matagal arrastando uma mulher. De pronto, nosso piloto na chuva se deslocou em alta velocidade, com muita destreza, até nos conduzir para o local da ocorrência. Então vamos assistir um pouco de um vídeo com o deslocamento na chuva e com a rota adentrando o Matagal. Vamos lá pessoal! Vocês podem perceber que nem com essa chuva forte, a rota fecha os vidros, porque o patrulhamento é constante. Ainda bem que eu não sabia, irmão. Ainda bem que eu não sabia, irmão. A gente pode assistir um vídeo. Temperado está quente, é quente. Se as seis partes... Já somos 11 aqui dentro... Sim, são tremidas. É, não tinha pego chuva ainda, está falando, olha. Comenta aí. 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 rota se deslocaram para o local. Os três indivíduos foram localizados e separados, numa boa conversa, disseram que a mulher que adentrou o Matagal era a mesma que servia o tráfico de drogas. Ela tinha como hábito levar os seus clientes para o Matagal para dificultar o trabalho dos policiais. Sendo assim, com informações também de testemunhas colhidas no local, os três foram liberados. Espero que tenham gostado e mais uma curiosidade da rota. Um grande abraço a todos e até amanhã, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.